Preencho o vazio Com mais vazio Encaro a espera Com impaciência E os olhos de ninguém Estou caldo ao meu eu E aconchego sem jeito a esperança E a ânsia do céu nos dois e três e quatro e cinco E as mil coisas que eu sonhei Um, um, um Preencho o vazio Com mais vazio Encaro a espera Com impaciência E os olhos de ninguém Estou caldo ao meu eu E aconchego sem jeito a esperança E a ânsia do céu nos dois e três e quatro e cinco E as mil coisas que eu sonhei E a ânsia do céu nos dois e três e quatro e cinco E as mil coisas que eu sonhei E a ânsia do céu E as mil coisas que eu sonhei E as mil coisas que eu sonhei Amém. Amém.